O Lugadinha Colocadinha Rebolando, vai, vai, vai Aqui tu confundo aquela décima novinha sustento Cê tá deu pra tá pra novinha, hoje ela tá barulhento Ela por cima, ela quica, ela rebola pra mulher Hoje me deixou suado, do jeitinho que tu quer Então, mão no joelho, mano, esfrega a puna pra rapaziada Pau no joelho, para, esfrega a puna pra rapaziada Pau no joelho, para, esfrega a puna pra rapaziada O GW tá mandando, ele vai te deixar cinza Vai, vai, por gentileza, por gentileza Tu abre as perna e senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza, vai, senta, vem princesa Vai, por gentileza, por gentileza Tu abre as perna e senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza, vai, senta, vem princesa Vai, por gentileza, por gentileza Tu abre as perna e senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza, vai, senta, vem princesa O GDT é um cara sem limite Vítimo novo, o Dilema Gão, representa, moleque J.R. Divulga Music A qualidade dos paridóis Representa, moleque J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Blesshold J.R. Divulga Music Legenda Adriana Zanotto